Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as principais notícias do governo federal. Lançado o projeto Crescer, que tem como objetivo reformular o modelo de concessões no Brasil. E o presidente Michel Temer anunciou a concessão ou a venda de projetos em áreas como energia, aeroportos e ferrovias. O objetivo é reaquecer a economia e gerar empregos. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ao todo, 25 projetos serão concedidos ou vendidos à iniciativa privada. Na lista estão as concessões dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, que deverão ter editais publicados até o fim deste ano, com leilão previsto para o começo do ano que vem. Já entre as empresas que serão vendidas à iniciativa privada estão as companhias energéticas do Acre, Alagoas, Amazonas, Rondônia e Piauí. E também as empresas de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto do Rio de Janeiro, de Rondônia e do Pará. O plano de parcerias e investimentos também traz dez diretrizes que pretendem dar mais transparência e eficácia a essas concessões. Entre as diretrizes estão a publicação de editais em português e inglês, a fixação de cláusulas de desempenho sobre a qualidade do serviço e metas a serem alcançadas e o prazo mínimo de 100 dias entre a publicação do edital e o recebimento de propostas para que os investidores tenham mais tempo para avaliar a concessão. No lançamento do plano, o presidente Michel Temer afirmou que o objetivo é alavancar os investimentos no Brasil. A ideia básica deste programa de parcerias e investimentos naturalmente visa, em primeiro lugar, ao crescimento econômico do país. Mas, como consequência natural, exatamente a abertura de empregos, porque do instante que nós tivemos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente esta, será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país. O poder público não pode fazer tudo. O poder público tem que ter a presença da iniciativa privada. Sempre, volto a dizer, como agente indutor do desenvolvimento e produtor de empregos no país. E o presidente Michel Temer sancionou a lei que prorroga por mais três anos o programa Mais Médicos. Lançado em 2013, o programa leva profissionais de saúde a áreas de difícil acesso e em regiões onde há falta de médicos. O programa prevê ainda a construção e ampliação das unidades básicas de saúde. Hoje, o programa Mais Médicos conta com mais de 18 mil profissionais e cobre 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas. Foi lançada a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. De 19 a 30 de setembro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão aplicando mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas que protegem contra doenças como meningite, pneumonia e poliomielite. Desta vez, a novidade é que além dos menores de 5 anos, também vão poder botar a carteirinha em dia crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos incompletos. O objetivo é que, já que fazemos uma campanha de vacinação, mobilizamos as pessoas para que vão até os postos de saúde, façamos a complementação da caderneta. Se nós podemos trazer as pessoas no dia de mobilização, completar toda a cobertura vacinal é, de alguma maneira, uma forma de consolidar o programa. Porque se toma uma única dose de uma vacina, que são duas doses, não há efeito. Então, nós temos que buscar sempre que todas as pessoas cobertas no programa, crianças e adolescentes, tenham efetivamente a cobertura que efetiva, e ela só se dará com a complementação de toda a caderneta vacinal. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, completa 50 anos. Além de ser um tipo de poupança para o trabalhador, desde a sua criação, os recursos do fundo contribuíram para o desenvolvimento do país, financiando importantes obras. O FGTS funciona como uma poupança paga pelo empregador no nome do empregado. O valor desse depósito é de 8% da remuneração. Hoje, quase 38 milhões de brasileiros recebem esses depósitos mensais. Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao FGTS. Também têm direito os trabalhadores rurais e os atletas profissionais, assim como empregados domésticos. Ele pode ser sacado em momentos especiais, como a compra da casa própria, a aposentadoria e em situações de dificuldades, como demissão sem justa causa ou doenças graves. Usei meu fundo de garantia que eu tinha guardado para comprar minha casa. Já saquei o FGTS, por sinal, recentemente, que eu fui desligado de uma empresa e acabei de entrar em outra. Fui diagnosticada com câncer de mama, aí eu saquei o FGTS. Desde a criação até hoje, o FGTS já foi usado para financiar moradias populares, rodovias, portos e outras obras de infraestrutura. Um investimento que já soma 420 bilhões de reais. Ele garante grande parte das aplicações públicas, das políticas públicas. O orçamento do fundo este ano para a habitação, saneamento e infraestrutura é mais de 100 bilhões de reais que vão ser colocados na economia este ano e também pelos próximos anos. O presidente da Caixa Econômica, Gilberto Oc, destaca a importância do FGTS para os investimentos em moradia no Brasil. Sem o FGTS não existiria no país uma política de habitação e de infraestrutura com o desenvolvimento que nós tivemos. Nós apenas, no programa Minha Casa Minha Vida, de 2009 para cá, foram mais de 4 milhões de moradias contratadas. Nós já temos quase 3 milhões de moradias já entregues. E tudo isso tem o fundo de garantia como o maior investidor desse programa, como também no saneamento, como na mobilidade urbana, nos financiamentos que, eventualmente, podemos estar fazendo na infraestrutura através do FII FGTS. Esta edição do Repórter NNBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde com a nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.